No dia 12 de maio de 2006, a partir dessa data, houve um massacre aqui em Santos, onde o meu filho foi assassinado com outros jovens. Dois deles foram assassinados no dia 14 de maio e um sobrevivente. Um desses assassinatos foi o meu filho, Tiago Roberto Soares, hoje, completando 17 anos, cai num domingo do dia das mães. Meu filho foi abordado na descida do morro, ele tinha vindo buscar o amoxilina em casa que ele tinha deixado no dia das mães e acabou a gasolina da moto e ele foi abordado pela polícia no poço, onde ele estava tentando um pouco de gasolina, porque o poço também estava fechado. O toque de recolher foi geral e no dia seguinte, eu escutei a morte dele pelo rádio, que tinha ouvido um massacre na nossa região de Santos, mas também na região da Baixada Santista. E depois nós vimos que o terceiro da lista era meu filho, então foi muito desesperador, porque quando chegaram minha filha, meu marido e o marido da minha filha no ML, tinha vários corpos jogados pelo chão, inclusive da grávida de nove meses, Ana Paula, e ela estava com a barriga aberta e eles não deixaram a maioria das pessoas entrar para reconhecer o corpo. Por isso hoje nós mães que temos seus filhos assassinados logo após a morte do meu filho e de outros jovens que já tinham se assassinado no dia 12, dia 13, o meu mesmo foi dia 14 de maio de 2006 e Marcos Abelo também assassinado no dia 14 de maio de 2006 e um sobrevivente. É difícil você sobreviver até o dia de hoje com a negação da existência desse massacre, sem saber quem é o Zagóis, o Estado não se responsabilizou, o governo federal também na época não se responsabilizou em fazer as investigações. E desse dia em diante, daquela hora em diante, a gente vira outra pessoa, sabe? Eles matam também a gente, eles matam a família, eles acabam com a família. Então a minha família é uma família adoecida, como todas as famílias das mães que perderam seus filhos para o Estado. E o Estado não deu nem resposta. E quando atiraram nele, em cinco minutos, menos até o meu sobrinho falou que retiraram eles dali. Ele não teve assim... Porque quando matam uma pessoa, eles ficam horas para fazer perícia, horas para fazer isso, horas para fazer aquilo. E em menos de cinco minutos, retiraram ele dali. E depois, em menos de três meses, já arquivaram o processo dele. Não teve investigação, não teve nada. E até hoje, o Estado não dá nenhuma resposta para dizer assim, olha, eu vou ajudar essas mães a se erguerem um pouco da depressão. Porque a gente fica deprimida, por mais que não queira. A família fica adoecida. E nós queremos resposta, nós queremos justiça, porque através desse massacre, ocorreu vários massacres. E nós temos no nosso movimento mãe de todos os anos. Então o Brasil é uma fábrica de fazer mãe de maio. Outubro de 2012, uma retaliação policial que foi morto. E começaram a matar aleatoriamente meu sobrinho, felizmente com essa cidade. Como já foi dito, é um massacre continuado. É 2006, 2010, 2012. E eles não param nunca. E eu abracei a luta em solidariedade à minha irmã, que é mãe. Que quando uma mãe perde um filho, ela não perde, ela vai junto, né? Então ela encontra-se debilitada, doente, perdeu a vida. Ela vive por viver. O pai dele morreu com câncer, adoecido. Porque ele também era pai, ele também sentiu. Depois que eu perdi meu filho, eu tive que fazer estereotomia total, porque eu fiquei totalmente ruim. Eu tive uma ferida enorme no útero. Eu tive ovário policisto. Eu tive minha tireóide arrancada por causa de cistos. Então, assim, eu sou uma mulher totalmente adoecida. Eu põe uma placa na coluna. E tô assim, tô sempre, tô sempre doente com alguma coisa, com algum problema psicológico. Aí o psicológico vai e mexe com a nossa estrutura. É isso, gente. Então, é difícil, muito difícil esse dia pra nós. A gente faz uma ação sempre, fizemos por 10 dias, 10 anos, desculpe, na igreja Margarida Maria. E depois nós saímos fazendo essa ação itinerante. Não tem como você não vir aqui homenagear eles nesse memorial que foi tão suado, tão sofrido pra gente adquirir. Mas também o mais terrível e doloroso é uma mãe ir no cemitério, levar um botão de rosa pro filho, um vazio de rosa pro filho. Porque até então, a lei da terra é que o filho leve uma flor pra mãe, mas não uma mãe levar uma flor pro filho. Então, é muito difícil, é muito doloroso, porque o Estado fez uma devastação na vida das nossas famílias. O nosso país tem que mudar. Essa política tem que mudar. Esse país tem que mudar pra que essa próxima geração de jovens, de crianças que estão aí, tenha um futuro melhor. E tenha uma polícia que seja uma polícia preparada pra proteger, que era isso que eu esperava, e não pra matar. Porque a polícia que nós temos é pra matar jovens, negros, periféricos, e nosso país tem que melhorar de alguma maneira.